Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer uma montagem para simulação através do método dos elementos finitos. Então vou construir aqui primeiro um esquete partindo do plano XY de um retângulo que ele vai estar localizado pelo centro onde eu vou colocar aqui suas dimensões como horizontal 100 milímetros e essa dimensão vertical aqui vou colocar como 30 milímetros. Finalizo o meu esquete e vou fazer uma extrusão no plano médio. Então como que eu faço essa extrusão no plano médio? Aqui eu escolho em simétrico, vou colocar aqui 5 milímetros, pode ver que ele vai fazer para os dois lados. E a principal característica, um novo corpo. Então aqui um new body, senão você não consegue executar a simulação. Agora eu vou construir no mesmo arquivo, eu vou construir aqui usando um plano perpendicular eu vou fazer um outro retângulo, também aqui vou utilizar o centro vou desenhar ele aqui, do lado de cá, a partir do centro dele ele vai ter dimensões aqui como sendo 60 e aqui 30 milímetros. Vou criar aqui um vazio para ele poder encaixar nesse elemento. Então vou fazer um novo retângulo, vou aproveitar ali que eu já coloquei pelo centro para facilitar. Então vou criar aqui neste ponto um novo retângulo, que ele vai ter 30 por 10, que é exatamente a dimensão desse retângulo que está aqui. Já vou colocar as dimensões 30 e 10. Vou posicionar as linhas aqui, para deixar de forma correta, ele já coloca que já está restrito, então não preciso mais fazer isso daí. Vou verificar essa daqui também, 10 milímetros, então ele já está ok com relação a isso. Vou fazer uma extrusão de corte, então eu vou retirar material desse elemento. Então selecionei aqui, então vou fazer uma extrusão agora, onde eu vou selecionar este pedaço, e aqui eu vou colocar como sendo 10 milímetros, e um novo componente. Isso aqui é muito importante para poder fazer a montagem, senão não vai conseguir. Dou um ok, então nós já temos aqui um novo componente. Botão direito sobre ele, vou criar aqui uma cópia, move copy, vou selecionar ali o componente, que seria este elemento. Observa que se eu já deslocar, ele ainda não criou, porque eu preciso alterar aqui, create copy. Então, crio a cópia, dou um ok, e posso deslocar aqui, os elementos que eu acabei de criar. Vamos fazer a montagem agora. Então eu vou lá em assembly, joint, vou selecionar esta face, e esta face. Vou posicionar o elemento, utilizando aqui o cubo, para eu poder localizar corretamente, onde eu vou fazer o encaixe. Observa que a opção aqui, está com uma opção de rígido. Dou um ok, vou modificar novamente aqui a visualização. Vou arrastar este elemento para cá. Girar. Assembly, joint. Seleciono esta face. E vou selecionar esta face. Faço o deslocamento como eu fiz no primeiro. Vou só melhorar a visualização aqui. Então, faço o deslocamento como eu havia feito no primeiro, para poder deixá-lo na melhor condição de montagem. E vou levá-lo para dentro. Então, montado aí, cada um dos elementos, para poder realizar a simulação. Um exemplo simples, para poder entender, primeiro, como fazer o componente, e também, como fazer a simulação. Agora eu vou no ambiente de simulação. Antes de entrar no ambiente de simulação, vou salvar este elemento aqui. Eu vou criar uma... Já tenho uma pasta criada. Eu vou colocar aqui como um exemplo. Então, um exemplo de simulação. Simulação. Está feito aí. E agora eu vou entrar no ambiente de simulação. Como é que eu faço para entrar no ambiente de simulação? Altero aqui de design para simulation. É um estudo estático. Então, eu vou aqui, create study. Primeira coisa, selecionar os materiais. Então, este cara aqui, o material para ele, eu vou selecionar como sendo um alumínio 6061, trabalhado a frio. Esse outro componente que ele já indica para nós aqui, eu vou alterá-lo. Vou colocar aqui como aço. Um aço 1015. Um aço 1015 normalizado. E a mesma coisa para aquele outro componente que está ali atrás. Um aço 1015 normalizado. Então, está aí montado com os materiais. Vou pedir para ele fazer uma verificação de contatos. O que é uma verificação de contatos? Eu venho aqui e peço para ele localizar se existem contatos entre as faces. E ele vai fazer isso de forma automática. Observa que ele está colocando ali uma condição de pelo menos 0,1 milímetro. Peço para ele gerar os contatos de forma automática. Então, já foi feito essa condição. Agora, eu vou colocar a condição de restrição. Onde que eu vou prender esse elemento? Então, eu venho aqui e vou mudar a forma de visualização. Vou fazer uma fixação nessa base. E nesta base. Dou um ok. Aparecem os dois cadeados aí. Dizendo que o elemento está fixo. Vou colocar a carga. Então, essa carga eu vou buscar ali uma força. Nesta face. Observa que ele distribui a força ao longo da face. Só que, na realidade, ela vai aparecer aplicada nesse ponto. E aqui eu vou colocar uma força de 10 mil newtons. Só para poder ver o que vai acontecer com a estrutura. Observa que aqui já aparece uma condição em que ele já indica que você pode simular. Pode ver que tem um verdinho aqui já indicando isso daí. Vamos gerar a malha. Então, solve, generate, mesh. Ele vai criar a malha dos elementos para nós. Isso aí é um processo rápido de executar. E agora eu posso fazer a simulação. Como que eu vou fazer a simulação? Eu vou aqui em solve. Posso colocar na nuvem. Ou posso fazer uma simulação aqui mesmo na máquina. De forma local. Ele já começou a fazer a simulação. Se a máquina não suportar, coloca sempre para poder fazer na nuvem. Que é melhor. Que aí você tem mais condições para poder executar o que você precisa. E ele já aponta para nós lá um coeficiente de segurança de 2.46. Quer dizer que pode, pode ocorrer falha. Não vai ocorrer falha porque ainda está com 2.46. Ele classifica em regiões aqui. Região vermelha, abaixo de 1. Coeficiente de segurança menor do que 1. E uma região amarela aí que ele classifica entre 1 e 3. Então aqui, essa simulação que nós executamos. Ele está colocando ali como valor entre 1 e 3. 2.464. Podendo gerar ali uma condição onde você tem que ter uma certa preocupação para o seu elemento. Vamos analisar a tensão. Está com 149.7 MPa. Posso girar aqui para poder ver as regiões onde tem maior tensão. E aqui você pode observar isso daí. Essa deformação é uma deformação que está exagerada. Então você pode alterar aqui. Colocando uma outra condição de visualização. E você observa que vai ter aqui 2 pontos com uma tensão de 149.7 MPa. Você pode vir aqui e alterar para deslocamento. Saber quanto que esse elemento está deslocando. Observa que ele está deslocando ali 84 milésimos nessa região. Então observando aqui pela frente. É a região de deslocamento de 84 milésimos. Ele sempre indica ali que é um caso. Onde a gente tem que se preocupar com o coeficiente de segurança. E podemos fazer uma simulação com uma animação. Vem aqui. Peço para ele poder animar. Eu escolho aqui quantos passos eu quero essa animação. Quer dizer, vão ser quantos quadros que ele vai gerar. Vou colocar aqui 25 quadros. Que eu acho que já será uma condição legal para eu poder observar. E ele vai... E aqui eu vou dar um play. Para ele poder mostrar para nós. A animação. Estou animando aí a parte de deslocamento. Você pode vir aqui e alterar. Para a tensão, por exemplo. Então, novamente. Altera aqui. Dá o play. E ele vai fazer a parte agora mostrando a tensão atuante. Se você quiser mudar a posição de verificação. É só você alterar no cubo, né? E aqui você vai conseguir observar o valor do crescimento da tensão que está atuando naquele ponto ali. Então, uma coisa bem simples. Para poder entender como funciona essa parte de simulação. Aqui você pode gerar o relatório. Então, você dá um report aqui. E ele vai criar uma página HTML. Com todas as informações. Do que você tem aí para o seu estudo. Que foi realizado. Tensão, coeficiente de segurança. Todas as informações necessárias. Com relação aos elementos relacionados à sua simulação. Pode salvar como PDF. Da forma como você achar melhor. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. Ativar as notificações para os próximos vídeos. E até o próximo.